Elivaldo Barbosa, nós estamos recebendo aqui no Estúdio do Jornal do Piauí hoje um advogado terezinense com raízes em Esperantina, que passa a se destacar nacionalmente como presidente de uma comissão especial da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Nacional de Juizados Especiais. É verdade, Tiago. O advogado Carlos Júnior, ele já integra, já é um conselheiro federal da OAB e é uma missão que destaca bastante a advocacia piauiense e brasileira como um todo. E ele está aqui conosco, não é? Doutor Carlos Bond, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. O que o senhor destaca dessa missão que o senhor recebeu da OAB de presidir essa comissão nacional? Muito boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Tiago. Sempre uma satisfação estar na TV, esse dever de informar é importante e traz o desenvolvimento social. Bom, nós assumimos essa pasta por portaria, pelo presidente nacional, Beto Simonetti, recebemos aí na última terça-feira, dia 21, e com todo o gás, com todo o afim, com todo o amor para trabalhar em prol da advocacia e também em prol da sociedade. Bom, por que os juizados especiais? O senhor falou que, estrategicamente, o senhor desejou ocupar essa vaga. Sim, sim, nós somos eleitos conselheiro federal pelo AB do Piauí, representando a bancada piauiense em Brasília, e quis ser nomeada essa pasta porque é um gargalo da advocacia, sobretudo da jovem advocacia. Os juizados especiais é onde os jovens advogados começam a advogar, Tiago. Lá não paga custas, não paga taxas, então as advocacias consumiristas, as de indenização, por exemplo, todas, vai até o juizado para entrar com a ação. Então é lá onde o jovem advogado começa. Então é onde nós temos que amparar esses advogados que estão iniciando e que vai ser o futuro da advocacia brasileira e, com toda certeza, eles estando amparados, vai estar também amparando a sociedade brasileira. E como o senhor pretende dar solução a esses gargalos que o senhor admite? De que forma, que estratégia de trabalho o senhor pretende adotar? Bom, nós temos que diagnosticar o problema. Iremos apresentar um projeto para a UAB Nacional para percorrermos em todo o Brasil, as seccionais, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a Defensoria Pública, ouvindo o Poder Judiciário como um todo, ouvindo a advocacia e, principalmente, a sociedade. Iremos diagnosticar esse problema e tomar medidas pontuais de acordo com sua competência. Se for Estado, será de ouro de Estado. Se for nacional, será de ouro nacional. Mas eu já estive conversando, por exemplo, com a bancada piauense, dos deputados federais, dos senadores, para que, se tiver que fazer alguma alteração na lei de juízo de Congresso, nós iremos fazer. Já estive conversando com os membros do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para também abrir as portas para as ações da advocacia e as necessidades dos juizados especiais. Iremos aí, Tiago, unir forças, conjugar esforços e diagnosticar problemas para pontualmente tomar providências e assistir a advocacia, assistindo a advocacia e, consequentemente, assistindo a sociedade. Analisando a realidade aqui do Estado do Piauí, o que o senhor pontuaria? Que tipo de dificuldade o advogado enfrenta aqui e que necessita de uma solução? Vale ressaltar, quando o senhor fala que lutar pelo interesse do advogado, de alguma forma, você está lutando também pelo interesse da parte que ele representa. Com toda certeza. Eu sempre digo que o advogado e a advogada é a ferramenta do reconhecimento de direitos do cidadão e da cidadã. Sem um advogado não há justiça, não há reconhecimento daquele direito que está sendo planteado. Ele é a ferramenta. E essa ferramenta precisa estar protegida, amparada. Ela precisa que garanta as suas prerrogativas. E essas prerrogativas só vão ser garantidas se a ordem estiver ferrenhamente presente, exigindo essa garantia. Se você exige essa garantia, você também está assistindo à sociedade. Porque esse profissional é essencial para o Estado de Direito. O Estado Social e Democrático de Direito, sem ele, não tem como se fazer justiça para o cidadão. Ele é o único meio de se entrar com o processo judicial para reconhecer direitos. E essas ações nós iremos, por exemplo, no juizado, saber se as audiências estão acontecendo em tempo hábil. Como, por exemplo, se as sentenças estão sendo julgadas em tempo hábil. Vamos ver se tem estrutura suficiente para ter conciliadores e leigos para instruir os processos. Ou seja, nós queremos estruturar o judiciário para exigir que haja uma celeridade processual, como é um dos mandamentos da Lei nº 9.099,95, que é a lei que rege Juizados Especiais, para que, mais rapidamente, o advogado tenha o seu preto atendido e, principalmente, o cidadão, a população. O senhor pretende promover audiências públicas. Como serão realizadas e por onde começar? Nós iremos começar pelo Piauí. Já está pré-agendado, dia 11 de julho, nós estaremos na UAB do Piauí, abrindo, não, escancarando as portas para a sociedade e para a advocacia. Vamos ouvir todos os seus reclames e iremos tomar providências urgentes e enérgicas. Começaremos com o diálogo, com a conversa, com os pedidos, com a altivez, com determinação. Mas, se preciso for, tomaremos medidas fortes, bruscas, para ter resultados. Porque nós temos que agir numa gestão sempre, Tiago e Helivaldo, com a humildade, sem qualquer submissão, mas com a altivez, com a coragem, de espírito do sentimento de arrogância. Muito obrigado, doutor Carlos, pelas informações. Desejamos sorte aí à frente da comissão. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Vamos aí juntos trabalhar para que melhore a advocacia e a sociedade. Obrigado. Obrigado.